Porto de Galinhas, você está, vamos conhecer esse lugar surpreendente e maravilhoso e ver um caso desse conteúdo que hoje é um passeio aqui, aquele vlogão mesmo né passeando aqui pela Rua da Esperança, que essa aqui no caso é o centro principal de Porto de Galinhas pode seguir em frente que vai dar acesso que é ao segundo letreiro, ao terceiro letreiro que agora aqui no caso tem três letreiros, aquele primeiro tinha era dois letreiros vamos lá, com esse passeio bem aleatório eu sei que você está aí do outro lado né, ansioso para vir visitar aqui, esse lugar maravilhoso está aí com a sua família né, planejando vir visitar venha-se embora, não perca tempo, jamais você vai se arrepender né, de estar conhecendo esse paraíso brasileiro acredito que seu amigo ou sua amiga já visitou e você ainda não, venha-se embora, não perca tempo pode passar um ano ou dois anos aí ajuntando teu dinheiro, mas venha conhecer o Nordeste aqui do primeiro gente tinha era, umas palaquinhos pessoal, tirava foto, que tinha no caso uma galinha tinha um galo e tinha também um pintinho, você colocava a cabeça, dava para você estar tirando foto, bem legal e para ver né, como tem bastante lojas, muito top demais, aquele passeio mesmo, bem vlogão mesmo hoje só mais minha mostrando né, só mostrando mais a minha imagem que é muito raro eu estar aparecendo assim nos vídeos, muito raro, só apareço mais no final do vídeo no final do vídeo, eu sempre apareço, olá, tudo bom? Beleza, conheço lá né, Giovanni Soberga é nóis! Beleza, tamo junto! Pessoal ali interagindo com o canal, esse barzinho aqui gente, ele é bem movimentado à noite, muito top demais aqui ó, essa área aqui ó, no caso é onde é o bar do pirata, bem legal, tem até o pirata ele vestido com a roupa de Jacks Perry, muito da hora, muito top, olha aqui, eu vou virar, para você ver, olá, tudo bom? Aí, legal essa área aqui a noite, bem animado, eu já até tirei a foto com ele como pirata, muito da hora, recomendo estar, conhecer né, essa área aqui, que é bem movimentado mesmo e principalmente à noite, à noite é muita gente demais, pô, bem animado, muito top demais e é isso, vamos aí, em frente, pode seguir em frente também, tem várias entradas, tem entrada à direita, à esquerda, que no caso nós vamos chegar aí à frente, é o marco zero de Porto de Galinhas, desse marco zero, você segue a distância para vários lugares outros lugares aqui né, de Porto de Galinhas, muito da hora, ele também foi parte do pirata, tá gente, tá, legal né, muito da hora, no caso também de pousada, eu recomendo você chegar, pesquisar na internet, no Google Maps, pesquisar, é, pousada de Porto de Galinhas, aí pronto, vai aparecer um monte de pousada lá, vai estar tudo lá no mapa né, a área que você quer estar, se é aqui no centro, se é afastado do centro, mas realmente, aqui no centro é tranquilo demais, pô, qualquer horário é tranquilo, aqui está gente, o primeiro leteiro de madeira, bonito né, muito grande ele, olha pra ir, é enorme, tem a altura de uns 10, 10 metros ou mais tem, acho que tem uns 12 metros de altura, sinceramente, todos que vem aqui, tiram aquela foto né, postar nas redes sociais, dizer que conheceu Porto de Galinhas, do lugar mais famoso aqui de Pernambuco e também do Brasil, pelo que eu vejo assim, as pessoas que vem aqui para Pernambuco, o principal lugar que ele quer conhecer que é aqui, Porto de Galinhas, é de eu ficar hospedado lá em Recife, mas o lugar que ele vem visitar aqui em Pernambuco é Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, boa viagem ele também visita né, essa aqui é a rua que tem o banco, o banco 24 horas e o Banco do Brasil, esse negócio aqui tá complicado, é aqui ó, pousada Porto Rico, mesmo no centro do Porto de Galinhas, mesmo aqui no Marco Zero, quando aqui no caso é a DHC aqui atrás, aquele castelo lá atrás, e aqui é boa viagem de câmbio, boa viagem de câmbio, você quer fazer a troca da sua moeda aí ó, vem aqui ó, boa viagem de câmbio, e aqui a frente tem uma lojinha, shopping de 10, várias peças, vários objetos, que é 10 reais, que massa né, que top, não vai pensando não, que é tudo caro aqui em Porto de Galinhas não, que você vai encontrar muitas coisas em contas, como almoço também, não vai pensando que todo lugar que você for jantar ou almoçar, que é tudo caro, não, tem lugar que você vai comprar, baratinho, uns 16 reais, 20 reais, 25, vai depender muito do restaurante e do local onde você vai estar, estamos chegando aqui na galeria, que é logo ali ó, galeria do Calçadão, recomendo que tu vem conhecer, esse negócio tá complicado aqui, meu Deus do céu, oxê, esse negócio só quer sair do canto, oxê, aí a galeria, muito legal lá atrás, lá atrás tem bastante restaurante, especial assim também, é bem feitado com essas sombrinhas, muito bonito, tem bastante roupas, bijuteria, muito legal, recomendo conhecer também, vamos passar ali a frente que é na rua das sombrinhas né, vamos ver como é que está lá a movimentação, se tem muitas pessoas, se tem poucas pessoas, caiu de novo gente, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer alguma coisa não, sinceramente, o negócio aqui tá complicado, aqui um letreiro que legal, hoje é dia de ser feliz, Porto de Galinhas, paraíso brasileiro, na odeste do Brasil, pra que sombra tão boa pra você ficar, é uma maravilha, muito top, e esses dias tá assim gente, bem nublado né, chove mas não chove, mas por tudo isso dá para curtir tranquilamente, não fique com medo não, você vim aqui, Porto de Galinhas, que vai ser o dia todo de chuva, não, vai chover, aquele momento, vai estiar, vai dar para você estar curtindo tranquilamente, certo? E vamos lá né, deixa eu passar, olha aqui também legal, é charanto, é, lá em cima tem umas pessoas lá jantando, aí vende, é, churras, outras coisas também, no caso também é mercado e restaurante gente, é, pratos, executivo, aí, almoço quer não, obrigado rapaz, quer não, tranquilo, na hora, eita, esse negócio que muitas pessoas não gostam, acredito que você já passou por isso né, que você que vem aqui a Porto de Galinhas, curtir esse lugar maravilhoso, estava passeando, sozinho, com a tua namorada, ou com seu namorado, aí chega um vendedor né, e ofereceu a você, é, um restaurante, algum bares, é assim, pô, isso aí é o trabalho deles, ele ganha dinheiro, ele ganha a vida com isso né, oferecendo aos turistas, que é, lugares para o pessoal ficar almoçando, vamos lá também, cadaria aqui, ó, aí vai lá, a história é o bares restaurante ali, da hora né, eu acho bonito que é esse restaurante com a cor rústica, eu acho bonito demais, aí, esse aqui também é muito bonito, muito da hora, aí a frente no caso é o terceiro leteiro já, de Porto de Galinhas, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dá mais um virade para vocês, viu, é nóis, trezento parceiro, trezento, ó, a rua, beleza, aqui é a área dos bares, um monte de bares, área boa também aqui, ó, no caso acontece, sempre música ao vivo, mas tem dia que é bem tranquilo, até às vezes à noite também, é bem tranquilo, gente, e chegamos até o fim, que era no terceiro leteiro, olha só, no terceiro leteiro, que porra, bonito né, é nessa área aqui, gente, no caso que você faz a travessia para as piscinas naturais, que no caso tu paga 45, que primeiro era 40 reais, mas tu sabe, cada vez que se passa, tá tudo aumentando, aí complica pra gente, né, as coisas tudo aumentando, o salário lá embaixo, tá complicado, olha aí, coisa tão bonita, vou chegar até lá na maré, né, mostrar a você, vou chegar até aqui, né, depois vou mostrar a você lá a rua da sombrinha, o pessoal tá aí, tirando foto, um monte de massa demais, olha lá no céu, essa aqui é a das piscinas, aí jangada, o chapéu ia lá para o outro lado, ela tem que ter uns 5 minutos assim, navegando o rapaz, jangadeiro, porque ele vai bem devagarzinho, se ele fosse mais rápido, acredito que chegaria mais rápido, aí ele vai bem devagarzinho mesmo, e aí está aqui ó, e nesse tempo, né, se você está quevendo bastante, ela fica com essa forma, um pouco curva, mas dá para você estar curtindo tranquilamente, uma coisa que você observa muito bem, que não tem sargaço, tá vendo? Não tem sargaço de forma alguma, tá vendo? Não tem. Seguindo em frente, é sentido sul, chegará na praia de Maracaípe, pontal de Maracaípe, tudo isso, por causa um coque é 5 reais, e uma água é 3 reais. De sentido norte, gente, é a praia do Cooper, e a praia de Muro Alto, uma praia bem famosa aqui, Posto de Galinhas, todas as praias que é próxima aqui de Posto de Galinhas, elas são famosas. Eu agora vou seguindo aqui em frente, vou arrudiar, e vamos passar lá na Rua das Sombrinhas. Vamos lá, né, porque esse meu passeio é bem aleatório. Olha aí o pessoal, o cofinho, sentado na cadeira, o cofinho é com a linda visão, né, linda a visão, a visão é magnífica, tem que ter cuidado também, se não a maré pode me molhar, eu não quero que isso aconteça jamais. Estou arrumadinho, estou enxuto. Olá, tudo bom? Eu não vou... Beleza só o pessoal aqui, é... Encontrou de novo. Beleza? Beleza, fala o nome. Dauba. Dauba. Cuiabá Matandosco. Estamos juntos, até lá. Estamos juntos, até lá. Estou pra nós. Par número 1, você. Aí, rapaz, tem uma foto... Está bom. Deixa eu dar uma foto aqui. Fala o pessoal aqui, gente. De onde? De Cuiabá. Cuiabá? Cuiabá também. Cuiabá também, né? Beleza. Vou passar para vocês Descreve, deixa o like Descreve nesse like Já tem o sininho Tchau pessoal Na Odeste realmente Para te surpreender A todos que vêm aqui, eu vejo o Nisberg Realmente eu vou voltar outra vez Esse lugar me deixou Apaixonado E realmente, eu fico apaixonado Assim como eu, né Pernambucano, na Odesteino, sou apaixonado Aqui pelo Pernambucano, lugar maravilhoso Aqui dentro Essas entradas tu pode entrar, que já dá acesso A rua das sombrinhas Um monte de maravilha Olha o barulho bem legal aqui Peixe na telha, nome desse bar aqui Muito bom Só que aí o pessoal está curtindo Tomando banho Opa Quero tomar banho agora, nesse momento, né Eita Lugar maravilhoso Uma coisa que eu estou bem Que eu recomendo você é Colocar protetor solar Usar uma camisa UV Assim como eu estou usando nesse momento Proteger do sol, né Senão o sol Pode te causar algum dano Isso é um conselho de amigo Deixa eu ver É gente, a mané está baixando Que bom Acredito que ela vai estar baixa Acho que umas 3 horas da tarde É 3 horas da tarde Ela vai estar bem baixinha Olha os quadros aqui Bonitos, gente Olha, para você comprar E quanto custa um quadro desse Bom dia Bom dia 120 120 Qualquer um Qualquer Beleza Procurar quem? Cara da riqueza Da riqueza, né Quer deixar o contato ou não? 911 22 97 58 Beleza, rapaz O nome? O nome é Everton Everton Cara da riqueza Beleza, rapaz Cara da riqueza Valor Bom trabalho aí, Everton É isso aí, gente Aqui você encontra de tudo um pouco Você não encontra dinheiro Pode até encontrar também dinheiro, né Alguma pessoa pode perder Você pode encontrar Aqui, gente Toma banha sossegado Sem medo Isso que é o bom Vai acontecer Ataque de tubarão Perguntei Os guarda-vidas Eles falaram pra mim Que nunca aconteceu Ataque de tubarão Aqui nessas áreas Espero que nunca aconteça, né Aparei vendendo arte Pessoal ali, ó Pessoal ali, ó Pescando E outros fazendo mergulho É uma maravilha Ali dos pé-de-coqueiro Bem alto Pé-de-coqueiro aí Tem mais de 20 metros A altura da bexiga Vamos ver Nós vai vendendo milho Milho cozido Milho Aqui, gente É a área principal, né Quando a maré Começa a baixar E aqui começa Primeiro a mostrar Os arrecifes As piscinas naturais, gente Aí afrenta Não tá vendo Essa plataforma aí Flutuando Ali das piscinas naturais Lá nas piscinas naturais, gente Tem uma corda Tipo assim Guia, né Para você passar Só por aquele local Não ultrapassar dali Para não estar pisando Em outros locais Onde tem os arrecifes Senão aí você vai matar A vida marinha, né Você está pisando Por cima dos arrecifes Mata a vida marinha Não pode Aí, bebidas Claro que tipo de bebidas A nossa amiga ali, ó Olá, tudo bom? Olá, bom dia Vamos olhar aqui o cardápio Tem um preço Aqui, gente O preço Você que estava em dúvida Miguel Drinks Caipião Agora você matou suas dúvidas, né Trinta, vinte e oito Quarenta, trinta Eita Essa é a degustação Degustação, né Que bebida é essa? Esse aqui é o nosso toquetel Toquetel, né Ele é o morango e abacaxi Vamos provar Ele é sem álcool Sem álcool Ah, que bom Vamos provar o toquetel Beber Aí o álcool é opcional Bom, muito gostoso Deu suave, gostei Muito bom O que leva aqui nesse toquetel? É com morango e abacaxi É com morango e abacaxi Aí se você beber o álcool é opcional O opcional Pode ser vinho, vodka, champanhe, cachaça E quanto custa um toquetel? E o abacaxi está custando trinta reais Trinta reais Com ou sem álcool? Com ou sem álcool também, né Beleza, todo dia está aqui, né Procurar a amiga Edna Edna Não quer deixar o contato Só ligar Algumas redes sociais Não Beleza, Edna Bom trabalho, vice Obrigada Nada É a nossa amiga aí Está assim, gente Bem animada ela Como sempre, né Se eu vir aqui Oxe Não vai ficar morgado não Sinceramente Depois eu vou passar aqui, gente E vou lá Na Rua das Sombrinhas Mostrar a você Como é que está o movimento Chegar até aqui à frente Está muito bom, vice Coquetel Uma delícia Bem cremoso Muito bom mesmo Colocar isso aqui no lixo É Colocar Lá no fundo Já é a praia De Maracaíbe Está vendo Que maravilha Essa praia é top demais Jamais tu vai se arrepender De estar conhecendo Lá na frente, gente Tem um lugar Onde tem chuveiro E você não paga O chuveiro Você que for tomar banho Que tem as áreas aqui pra trás Por onde a gente passou Principalmente ali Onde tem um letreiro Tu vai pagar Três reais Para estar Tomando banho Nesse caso também E aí pessoal Vamos lá Ver como é que está A situação Da Rua das Sombrinhas Se tem muitas pessoas Se está tranquilo Nesse momento Aqui pelo que eu estou vendo Está bem movimentado Está muito top demais Está muito legal Está muito da hora Vamos lá Voltando aqui Sentido norte agora Gostei de coquetel Não sei se você toma Coquetel Bob Drinks Aí Um abacaxi Bob Drinks Bem diferenciado Né gente Esse barzinho aí Poxa Quanto mais a coisa Ser diferenciada Aí que vai chamar A atenção Das pessoas Aqui ó Tem bastante restaurante Bastante lojinhas Bem de tudo um pouco Tu sabe né Aqui ó Bob Drinks Vamos aqui agora Aí a frente Tem banheiro público Isso aqui no caso É da zona Sul Da zona norte É depois do Letreiro ali Da Rua da Esperança Cheiro bom de comida O cheiro é maravilhoso Que sombra boa Falando sério Sombra muito boa Vem aqui Vem aqui ó Fica aqui em algum Nesse restaurante aí Curtindo teu dia Tua noite Aí no caso noite Gente Acredito que não tem Restaurante aberto aqui não É Tem uma vez que eu passei aqui Tava muito tranquilo A noite Eu acho que não abre não Aqui a noite não Só na parte do centro mesmo Aí na Rua da Esperança Nas ruas mais próximas Da Rua da Esperança Eu acho que tá aberto Acho que a queimante não abre não Mas o aberto é muito legal Pra tu ficar aqui Comendo alguma coisa Não sei o que Isso aqui no caso é caixão Estamos chegando agora No banheiro público Masculino e feminino Legal Fica a mulher lá Fazendo a limpeza Porque no caso Ter banheiro público Não tem limpeza Aí é complicado demais Muito complicado Aí você entra aqui Dá acesso A Rua da Esperança Logo ali atrás Se você ir aqui em frente Tu vai chegar na estrada De Maracaípe Que dá acesso A portada de Maracaípe também Que não pode É ter o preço Não Não Caso é bonita aí Né gente Caso é muito bonita Meu camarada Que quentura da bexiga Falando sério Tá muito quente Muito quente mesmo É por isso que eu uso Um casaco V E também uma luva Logo no começo Não estava não Usando luva não Mas depois Minha mão ficou Muito queimada Gente Muito queimada Estava dividida assim O meu braço Estava uma cor normal Né E minha mão estava Bem queimada Isso podia fazer Muito mal Para a minha pele Aí eu tive É usar luva Né Para não ficar Dessa forma Como estava Eu quero ver Se você faz assim Como eu estou fazendo Assim em capitais É complicado né Ter segurança não Pô Em capital não Tem muita Muita gente Do mal Aqui não Aqui ainda tem segurança O lugar que você for A noite Nove horas Dez horas da noite Hoje tu anda sossegado Aqui em Porto de Galinhas Pela manhã também Não sei se você Já foi assaltado aqui Se aconteceu alguma coisa Contigo Quero saber Tenho essa curiosidade Certo Aí ó Porto Cout Aí pessoal Agora está curtindo aí Aí no caso gente É o farol né Que você fica observando As piscinas naturais E toda aqui A paisagem de Porto de Galinhas Para você estar Frequentando ali Paga 15 reais Já idosos e crianças Paga 7 Como eu falei pra você Em outros vídeos Lindo né É top demais É uma maravilha Muito legal Aqui no caso Tem flats Tem bastante restaurant É muito restaurante Desse eles abrem à noite Pelos horários específicos Para poder abrir o restaurante Toda hora que você vir O restaurante vai estar aberto não Muito bom Tem horário específico Agora tem restaurante Ali ó Ali ó As galinhas Eita Ai ai Isso é maravilhoso Não acreditei de não mudar As tábuas da maré Agora as vezes que eu venho aqui O pessoal não tem mudado ainda As tábuas da maré Legal né Aqui de primeiro Tem uma bike assim pendurada Uma bike azul E uma bike laranjada Uma coisa bem interessante Mas tirado não era pra ter tirado não Ai Voltou pro calor E aí pessoal tirando foto No caso ele tira Seis fotos por 10 reais Gente Bonita a foto Bem bonita Muito da hora E aí Música